Ô vida, eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida, ô vida Com cheiro de cachaça Na roupa amassada, já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela estiver acordada Quando eu cheguei ela estava no sofá Me dando mulher, me esculapando sem parar Eu já falei que eu não tenho outro amor Só tem você na minha vida, coração Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Puxa, bugueirão, vai Só tem você na minha vida, gostou Uhul E água mix, na caloria, salta o paletão aí Com cheiro de cachaça Na roupa amassada, já sei o que me espera quando eu chegar em casa Se ela estiver acordada Quando eu cheguei ela estava no sofá Me dando mulher, esculapando sem parar Eu já falei que eu não tenho outro amor Só tem você na minha vida, coração Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida Ô vida Ô vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Ô vida 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 Na vida de cachorrada, na vida de putaria Saudade que eu tava na minha vida Na vida de cachorrada, na vida de putaria Por falar de putaria, tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loura, a morena e tem a ruiva Hoje não sei o que escolho, ela que tô me escolhendo Pela cara da minha ex, a defreja tá batendo Oh, saudade que eu tava na minha vida Na vida de cachorrada, na vida de putaria Saudade que eu tava na minha vida Na vida de cachorrada, na vida de putaria Ei, tá louco, CD Flex CD Ai, meu Deus Linduzinho do papai Minha deusa Até desarrumada, até feita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Ai, meu Deus E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E toda vez que eu te vejo E toda vez que eu te vejo, me sinto nas nuvens E tu é uma arte que Deus E tu é uma arte que Deus desenhou Ai, meu Deus Minha deusa Até desarrumada é perfeita Tu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Tu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E toda vez que eu te vejo, me sinto nas nuvens E tu é uma arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Tu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Tu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Nasceu pra mim, pra ficar coladinho E quando eu fecho os olhos Eu entro na sua mente, não adianta fingir O que o coração sente, me chama de vagabundo Cachorro descarado, mas no fundo tu sabe Que só eu desatisfaço Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? E quando eu fecho os olhos, eu entro na sua mente Não adianta fingir o que o coração sente Me chama de vagabundo, cachorro descarado Mas no fundo tu sabe Que só eu desatisfaço Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? Orgulhosa Orgulhosa Ai meu Deus Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? Vem que a minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta depois Vai embora Se fala em namoro Tu foge de mim Teu peixe vai cair no seu jogo Acredito que um dia Tu vai me assumir Bandida Tu fundou com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Eu cheio dessa putarinha Aprendi a me dar valor Tu não és o meu amor Alô tubarão Acosta Alô lamão Um abraço Alô barraca De perna Duco Um abraço Vem que a minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta depois Vai embora Se fala em namoro Tu foge de mim Seu peixe tá cair no seu jogo Acredito que um dia Tu vai me assumir Bandida Tu fundou com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Eu cheio dessa putarinha Aprendi a me dar valor Bandida Tu fundou com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Eu cheio dessa putarinha Aprendi a me dar valor Tu não és o meu amor Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você nunca pagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Se não foi eu vai ser quem Aprendi o amor Aprendi o amor Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você nunca pagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Se não foi eu vai ser quem O amor Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não foi eu vai ser quem O amor Se não foi eu Só você não foi eu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Dota pelo amor De Deus Na foto que você nunca pagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Se não foi eu vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não foi eu vai ser quem O amor Deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor O amor De Deus Te amar Te amar Te amar Pra miseria Ótimo estar Contigo todo dia Poder Poder me ver Feliz pra sempre Fazer valer Sempre Fazer valer Pra te amar Dali pra sempre, fazer valer, apenas o amor da gente Ei, 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 ei Bota a cega do parede, ai meu Deus Essa é a pessoa tomando bala, a coxa menina Tá tudo de mim que vale a pena Que está contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade de lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Pode-me estar contigo todo dia Poder te ver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente Ei, 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 ei Bora, Jardim, mercadoria Tudo cedo, olha a bala de forró Ei, 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 ei Eita, forrózão, menino Ai, meu Deus Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Fala! Fred Sirius O melhor do som Automotivo Olha a boa onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre pare, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem teu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho, nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der em mim é Ai, meu Deus Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor a vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha amor aonde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre pare, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem teu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho, nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der em mim é Ai, meu Deus Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor a vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor a vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor a vida inteira Eu te amo tanto Ai, meu Deus